Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinha Itaúna mais uma vez nesta tarde de segunda-feira, 29 de abril de 2024, agora 13 horas e 10 minutos e continuamos aqui a nossa viagem para Itaperuna. Estamos na BR-393 Rodovia Lúcio Meira, boa tarde, e aqui estamos em mais um município, agora estamos chegando aqui em Estrela Dalva, pessoal, Minas Gerais, boa tarde, passamos agora há pouco por Volta Grande e aqui já é Estrela Dalva, então olha que espetáculo, que tarde maravilhosa. Estamos indo para Itaperuna, mais de 7 horas de viagem e você curtindo aqui no canal Fernandinha Itaúna, Itaperuna né, que é conhecido como a cidade do Polo das Confecções ó, então vamos conhecendo, o pessoal estava com saudade das viagens, Fernandinha cadê as viagens, cadê as viagens? Então as férias lá em Portugal atrapalhou um pouquinho e aí nós estamos ó, agora retornando com as viagens muito bem ó, e você curtindo. Aí o ônibus progresso ó, vai lá para Volta Redonda ó, sentido contrário pessoal, dessa rodovia, vai para Volta Redonda e sai lá na Via Dutra ó, e nesse sentido que nós estamos, vai lá para BR-101, lá próximo a Campos né, dos Goitacazes. Você curtindo aí ó, estamos no estado de Minas Gerais, Estrela Dalva pessoal, possui cerca de 2.186 habitantes aí ó, você que pensa morar aqui nessa localidade ó, Estrela Dalva tem cerca de 2.186 habitantes. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, você está no canal Fernandinho Itaúna, a primeira viagem de 2024, uma das coisas que eu estou gostando muito aqui pessoal, é esse visual ó, muito top, eu falei na parte anterior ó, isso aqui lembra muito o Windows XP, olha que espetáculo ó, muito top ó, olha que visual lindo pessoal ó. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, você está no canal Fernandinho Itaúna, estamos no ônibus da Viação 1001, um ônibus comil, campeone, invictus DD, um double class da 1001, pintura cinza né. Em cima, semileito e embaixo cama, motor Scania, o K440, numeração do ônibus 1081143 ó. E você curtindo aí ó, esse visual espetacular ó, aqui na BR393, rodovia Lúcio Meira. Então vamos juntos ó, deixa o like, o gostei, o joinha, o seu comentário que é muito importante, gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna. Itaúna, daqui a pouquinho vou mandar alô para a galera, sim, claro. E essa segunda maravilhosa pessoal, olha só, esse sol bonito, muito calor, sem nuvem nenhuma, agora que espetáculo ó, muito show. Estamos passando pelo município de Estrela Dalva, Minas Gerais tá. Daqui a pouquinho, nós estaremos lá em Pirapetinga, você curtindo aí ó. Pessoal, outra informação, é, parece que essa rodovia aqui, ela já está, é, privatizada. E está sendo construído uma praça de pedágio aqui na frente. De Sapucaia até Volta Redonda, ela é privatizada. Essa parte aqui, que não está, ou iremos saber, mas eu dei uma pesquisada, parece que aqui já está privatizado. Está sendo construído uma praça de pedágio aqui pra frente, antes de chegar em Pirapetinga. Então, vamos ver se isso é verdade ou não. Primeira vez que eu estou passando aqui ó, você que conhece essa área aqui, coloque aí nos comentários. Se essa parte de Sapucaia, além Paraíba, até Pirapetinga, ela foi privatizada. Visual muito top, é muito bonito ó. Você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna, nesta tarde de segunda-feira ó. Muita curva, né? Ah, bem legal, muito top, é você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Falei na parte anterior, se você estiver ali em São Paulo, e quer ir para o norte do estado do Rio de Janeiro, Campos, Macaé, ou até mesmo para o Espírito Santo. Você pode entrar ali em falta redonda, né? Passar por aqui e já sai um pedação, sem ter a necessidade de passar lá na capital, Rio de Janeiro, né? Você pode passar aqui, ou sentido contrário também, tá? E olha que visual lindo, pessoal ó, muito show ó. Você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna ó. Tem gente que diz né, Fernandinho, você fala muito, gosta dos seus vídeos, mas só a imagem. Então ó, um até falou, pô, eu até tiro o som, fico só com a imagem. Tá bom, valeu, tá valendo também, o importante é estar curtindo aí ó. Olha que espetáculo ó. Vou ser conferindo aqui mais uma viagem no canal Fernandinho Itaúna. Itaperuna que fica na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que ainda iremos passar por Pirapetinga, iremos passar por Santo Antônio de Pádua, Miracema, Lages e depois Itaperum. Ainda temos um percurso bem grande ainda para caminhar até o destino final ó. E Deus aqui nos abençoando, nos guardando, nos protegendo ó. E você curtindo esse visual aí espetacular da BR-393 Rodovia Lúcio Meira. Tem mais alô aqui para a galera para começar muito bem. Fabiano Costa, Cláiver Pereira, boa tarde. Sales Filho e Glaucio Ciozinho. Então ó, abraço aí para Glaucio Ciozinho. Quem pediu para mandar esse alô foi o Flávio Gomes. Flávio Gomes que tem uma família espetacular. Conheci eles no Mundial de Surf 2023 lá em Saquarema, né? O CT, Flávio Gomes, Márcia, Vitor e Felipe. Então um abraço aí para essa família espetacular. Mais alô aqui que eu quero mandar para Lisandro Santana, Estrela e Ana, Albano e Valéria, Paulo Lima e Carla Fazolo. Boa tarde, Jadir Serafim, Jair Moreira, Jonas Alves, Joel Teixeira. Boa tarde, Moica Veloso da Argentina, Fabiana da Argentina, mas que mora em Saquarema. Boa tarde, Jorge Augusto, Jorge Matos, Robson Santos e Jorge Santos. Boa tarde, Felipe e Juliane também, um casal maravilhoso. Outra família aqui espetacular, Carlos Silva, Viviane Reis e Júlia Reis. Conheci eles no Saquarema Surf Festival, que teve recentemente lá na praia de Itaúna, Saquarema. Alô também para Marco Garcia e Tânia Maria. Eliette também, está sempre aqui no canal Fernandinho Itaúna. Luiz Tiula, de Vila da Penha, Rio de Janeiro. Boa tarde, Marcos Roberto Ferreira. Boa tarde, Márcio Souza. Boa tarde. Alô também para Paulo Petrino, Paulo Roberto e Paulo Reginaldo. Boa tarde. E aí, é claro também que eu lembro, Ana Paula Pio, Ana Paula Vasquez e Ana Paula De Castro. Boa tarde. Carlos Moraes, Rivelino Feliciano, Silvio Basto e Silvio da Silva. Boa tarde, tudo de bom. O único problema aqui da BR-393, pessoal, é exatamente a dica que eu falei anteriormente. Então, quem está em São Paulo e quer ir para Campos, Macaé ou até mesmo Espírito Santo e corta caminho por aqui, é porque as carretas também fazem muito isso. E quando chega em Pirapitinga, ali a rua é muito estreita, porque essa rodovia passa dentro da cidade e eles seguram um pouco as carretas, então acaba gerando um trânsito. E nós estamos vendo aí, olha o trânsito aí na frente. Então, esse é o único problema de passar por aqui. Obrigado aí pela sua visualização. Tem mais alô aqui que eu quero mandar para Selim Matos, Adriana Cabral, Lena Barreto de Itaú, na Saquarema, Anacleto Lopes, Diane, Letícia Júnior e Vicente. Boa tarde, Cristina Oliveira, Maria Amélia, alô Maria Amélia. Boa tarde, olha que visual espetacular, pessoal. Minas é muito bonito, olha que top. Como não se apaixonar? E aí fica a pergunta, o que você está esperando para curtir a vida? Viajar um pouquinho, mesmo que seja uma viagem curta? Então, aproveite a vida e invista na sua família, então aproveite enquanto há tempo. Então, é aqui o canal Fernandinho Itaúna incentivando você a viajar. Boa tarde, e vamos continuar aí, estamos indo para Itaperuna, Rio de Janeiro. Vamos voltar para o estado do Rio, tá? Mais alô aqui também, para João Pedro e Rosineide. Boa tarde, Rita Lopes, Bia Penido. Alô, Bia Penido. Boa tarde, Noca Cândida, que gosta muito de pedalar. Tudo de bom. Lu Dias, Valdinei Silva, Orrana Oliveira, Edinho Sacoa, Dirce Pelágio, Denilson, Giana Ina, Igor e Rebeca. Bacachá Sacoarema, tudo de bom. Obrigado aí pela visualização. Mais alô aqui também para Angela Santos, Mário Luiz Machado, Fátima Barbosa. Alô, Fátima. Boa tarde, tudo de bom. Magali Magali, Fábio do Rio de Janeiro, Michele Silveira, Rildo Santana, tá comentando direto aqui no canal. Valeu, Rildo. Grande abraço aí para você, sua família. Tudo de bom. Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Júnior Pinheiro, Carlos dos Passos, Luciane Veras. Alô também para Júnior Machado. Sônia Machado. Boa tarde. Alô também para Renato Garcia e família. Boa tarde. Obrigado aí pela visualização. Elizabeth Maria. Alô, Elizabeth. Obrigado aí. Tá sempre aqui no canal. Fernandinho Itaúna também comentando. Muita gente boa. Muito obrigado. Gratidão total. Já passamos de 3.100 inscritos. E você curtindo aí, ó. Esse visual maravilhoso, espetacular, ó. Olha que top, ó. Muito show. Mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna. Alô aqui também para Vanda Lira, Ian Aguiar, Rubem Delpou. Boa tarde. Abel Bravo. Flávia Ferreira. José Silva. Boa tarde. Obrigado aí pela visualização, ó. Você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, ó. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Então, tem praça de pedágio aqui, ó. Isso aqui vai ser privatizado. Já foi, né? Na verdade, ó. Então, essa parte aqui da BR-393. Ela foi privatizada já, ó. Aí, eu já tenho até preço. Aí, a praça, ó. Só que ainda não está em funcionamento, ó. Ó. Estão construindo uma praça de pedágio aqui, ó. Então, em breve, vai ser cobrado pedágio aqui, ó. Viu? Então, eu não estava errado. Quando eu li, eu só não lembro qual é a concessionária. Que vai comandar aqui a BR-393. Porque de Sapucaia até Volta Redonda, ela é privatizada. O lado de cá, além de Paraíba, até Pirapetinga, que não estava privatizado. Mas agora foi privatizado. Então, isso aqui vai melhorar muito, ó. A rodovia vai ficar top. E você curtindo aí, ó. Então, estamos indo para Itaperuna, a cidade do Polo das Confecções. É a segunda cidade com o maior número, né? De Polo de Confecções da América Latina, né? Então, tem muita coisa. É um investimento muito grande. E é claro que nós vamos conhecer, né? Olha que visual top, ó. Muito show, ó. Eu estou apaixonado por essa rodovia aqui, ó. Passando aqui por esse lugar. Estamos em Minas Gerais, né? Ó, Minas Gerais. Não sei cantar não, né? Mas tem uma música, acho que é mais ou menos assim, né? Então, ó. Estamos passando em Minas Gerais. Mais alô aqui que eu quero mandar para Alex dos Santos. Alô também para Carlos Vilela, Geisa, Adriana, Oziel, Josiel, Adra, Juliana, Rebeca, Fábio e Joyce. É o pessoal de Boa Esperança, Bacajá, Rio Bonito, né? Tudo ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna. Alô também para Gilberto Estrela e Andréia Estrela, Bacajá, Saquarema. Tudo de bom. Carlos Alberto, Rosa, Luciana, Natália, Laura, Eliana, Osvaldo e Lucas. Todo mundo ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna. Alô também para Uberlan, sua mãe Edilza e toda a galera da Casas Bahia da BR lá no Shop São Gonçalo RJ. Boa tarde. Carlos Henrique, Suziane Batista e Jusiane Batista. Maria Júlia e Margarete Avelino. Também de São Gonçalo RJ. Boa tarde. Andréia Leão Reis. Boa tarde. Andréia Soares. Boa tarde. Obrigado aí pela visualização. Alô também para Valdo Siqueira. Boa tarde. Rosângela Carvalho. Rosenberg Polegar. Alô Rosenberg. Tudo de bom. Obrigado aí pela visualização. Jandira Delfim. Jaime René. Jeremias Reis. Ima Ribeiro. Luciano Rodrigues. Marilene Rodrigues. Edgar Rodrigues. Lá de Itaúna, Saquarema. Capital Nacional do Surfe. Boa tarde. Outro casal aqui lá de Itaúna, Saquarema. Ricardo e Gleide. Boa tarde. Anito Diego. Boa tarde. Breno Bruno Itaúna. Boa tarde. Outra família sensacional, né? Breno Bruno Itaúna. Breno é o pequenininho, né? Que é fã aqui do canal Fernandinho Itaúna. Gosta muito, né? De visualizar aí os vídeos aqui do canal Fernandinho Itaúna. Maluz Marivaz, Kleber Torres e Marilsa Torres, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Obrigado aí, ó. Estamos indo para Itaperuna, Rio de Janeiro. Olha que show. Que espetáculo. Mais alô aqui para Rosiane Aguiar, de Tanguá RJ. Fabiano Bibico. Boa tarde. P. Henrique Quinho. Alô, P. Henrique Quinho. Boa tarde. E aqui, ó. Estamos chegando em Pirapetinga, ó. Então, aqui, ó. Já é Pirapetinga, ó. Boa tarde. Obrigado aí pela visualização, ó. Olha que top, ó. Que tarde maravilhosa, ó. Muito show, ó. Você curtindo aí, ó. Bonito aqui, hein, pessoal, ó. Essa entrada aqui de Pirapetinga, ó. O ônibus vai dar uma parada ali, Vaptivupt, né? Para pegar alguns passageiros e deixar alguns passageiros. Mas o motorista comentou que é muito rápido mesmo. A saída ou entrada de passageiro, ele comentou que é bem rápido mesmo. A gente quase não perde tempo ali. Principalmente nesse sentido. Gostei aqui dessa entrada, ó. Aqui que é um pouquinho complicado, né? Porque essa BR, ela passa dentro da cidade, ó. BR 393, ó. Chegamos aqui, ó. Parou, ó. Aí. Você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Mais uma viagem no canal Fernandinho Itaúna. Enquanto o trânsito parou, mas o alô não parou. Mike e Karen de Rondônia. Canal 10 do Sul de Minas Gerais. Itajubá, né? Marquinhos, né? Marquinhos, filas boas, né? Então, ó. Tudo de bom. Obrigado aí para o canal 10 do Sul de Minas Gerais. Patrícia e Kleber de Goiânia. Edilane Cosme e Alissa. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Salis Eduardo. Josias Miller. Marcio Souza. Juan Wesley. Vânia Fonseca. Janice Custódio. João Victor Macedo de São Paulo. Boa tarde. Marcos Gomes. Marcos Gama também. Boa tarde. Sempre ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna. Gilmar Luton. Vera Reis de Itaúna, Saquarema. Boa tarde. Abílio Reis. Ismael Reis também de Saquarema. Boa tarde. Falou também para Itamar Silva. Vanilde Leila do Ciclo e do Baiano. José Viana. Luciane Araújo. David. Lia Francis. Salles Eduardo. José Marcio. Maria Alice. Michele. PV Silvaneira. E Juan. Trânsito já foi. Vamos. Gostei muito aqui. Dessa entradinha aqui de Pirapetinga. Muito top. Muito top. Então aqui eles dão uma segurada. Por causa das carretas. Os grandes caminhões que passam aqui. Dentro do centro da cidade. Estamos em Minas Gerais. Pirapetinga. Olha que top. Pirapetinga. Que tem cerca de 10.800 habitantes. Você que pensa em morar aqui. População estimada de quase 11.000 habitantes. Uma população pequena. E você curtindo aqui. No canal Fernandinho Itaúna. Nesta tarde de segunda-feira. Mais alô aqui também. Para. Luiz Cláudio. Nisseia Soares. Luiz Cláudio LC. Eliane Terezinha. José Ricardo Gomes. O famoso Zé de Pau. Pierre Nogueira. Boa tarde. Fabiana Nascimento. E Fabiana Medeiros. Boa tarde. Alô também para. Carlos José. Rosane. Rogéria. Rildo. Rinaldo. Meu tio Rubem. Boa tarde. A galera de Casimiro de Abreu. E aqui nós estamos passando. Pelo centro de. Pirapetinga. Rio de Janeiro. Olha que top. As ruas bem apertadas aqui. Por isso que as vezes. Eles estão assegurados nos caminhões. você conferindo aqui. A nossa chegada aqui no centro de Pirapetinga. é legal aqui. Eu gostei da cidade. Alô também para Guilherme Pedreira. Guilherme Perreira. Gustavo Paz. Rafael Tuzzi. Alô também para. Guaço do meu irmão. Marcele. Ana Carolina. E Mateus. Boa tarde. Você curtindo aí. no canal Fernandinho Itaúna. Flávio Gomes. Márcia. Vitor. E Felipe. Marcos Damingo. Márcia. Renan. E Leonardo. Neia. Fernando Gonzalez. E Lucas. de Americanas São Paulo. Betão Marina. E Gustavo. De São Paulo. Está todo mundo ligado aqui. No canal Fernandinho Itaúna. Sandra Dias. Sandra Costa. Boa tarde. Aqui uma descida. As ruas bem apertadas. Aqui é BR 393. Está pessoal. Passa dentro da cidade. Com a privatização. Eles devem criar uma alternativa. Passando aqui fora desse miolo. Essa rua aqui é bem apertada. Nós estamos no ônibus da aviação 1001. Um double class. Dois andares. Quinze metros. É um pouco complicado para passar aqui. Dentro da cidade. Você conferindo aí. A nossa chegada aqui. No centro de Pirapetinga. Nesta tarde de segunda-feira. De muito calor. Olha que top. Alô também para João Gregório. Lá de Angra dos Reis. Boa tarde. Obrigado aí pela visualização. Mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna. Muita curva. Uma construção ali bonita. Olha aí. Unig. Vestibular. 2024. Medicina. E será que aqui tem curso de medicina? Deve ter esse outdoor ali. Você que mora por aqui. Conhece a região. Coloque aí. Tem universidade por aqui. Tem curso de medicina por aqui. Coloque aí nos comentários. Olha aí. Olha a dificuldade para o ônibus passar. Aqui uma pracinha aqui. Olha que legal. Muito show. E ali um ponto da mil e um. Como se fosse uma rodoviária. Então pessoal. Boa tarde. Tudo de bom. Até daqui a pouco. Valeu. Deixa o like aí. O gostei. O joinha. O seu comentário. Que é muito importante. Daqui a pouquinho. Estaremos de volta. Dando continuidade. A nossa viagem para Itaperu. Na Rio de Janeiro. Boa tarde. Tinha início. Fala querido. Boa. Estou assim.